A cada gol em São Januário, bola na rede também no Engenhão. Vasco e Botafogo golearam ontem pelo Campeonato Carioca. E parecia até que tinham combinado tudo. Engenhão, 3.948 pagantes. Em São Januário, 3.245. O público pequeno não é a única coincidência. Os personagens são os mesmos. Times grandes contra times pequenos. E neste Campeonato Carioca, quando eles se encontram, o roteiro é quase sempre igual. E parece que tanto o Botafogo quanto o Vasco não querem fugir do script. O Vasco parte para cima do Macaé. Moraes faz 1 a 0. O Botafogo não fica atrás. Bola na área. Edson ajeita de cabeça e André Luiz aparece para também fazer 1 a 0. Em São Januário, Souza faz pênalti em Jorge Luiz. Edmundo não cobra bem, mas marca. Vasco, 2 a 0. No Engenhão, Marcelo Cardoso é expulso. E o que já estava fácil fica ainda mais, quando Lúcio Flávio acerta o mais difícil. Que golaço! 2 a 0. Em intervalo. Começa o segundo tempo dos dois jogos. Chovilar e Ká. Aos 13 minutos, cruzamento de Moraes e Allan Kardec de cabeça, faz Vasco 3 a 0. No Engenhão, aos 17, quem faz um belo gol é Alessandro. Quer mais? O Botafogo faz 4 a 0. Na cabeçada do zagueiro Edson. E o Vasco? Souza faz pênalti em Wagner Diniz. É expulso. E na cobrança, Moraes faz o quarto. Também 4 a 0. Vitória a Vascaína. Para surpresa no Engenhão. 4 a 0 para o Vasco, já? O Vasco não era. 7 mil. Era no mesmo horário. Era, era. Pensei que era 9, pô. Tá bom. Tá bem, tá bem. Vocês combinaram, não? O Vasco e o Botafogo? 4 para cada lado? É, não. Não combinamos, senão a gente não tinha tomado esse 1 aí. É verdade. Não foi combinado. Madson diminuiu para o Duque de Caxias. 4 a 1 o placar. O fato é que time grande contra pequeno parece até reprise. Com todo o respeito. Eu acho que a melhor maneira de você respeitar um adversário é você fazendo o maior número de gols nele, porque aí você mostra que você jogou com seriedade.